Deixa eu trazer a minha amiga querida, essa profissional que eu respeito tanto, que é a Tânia Costa, que tá comigo aqui, que acompanhou, né, esse momento com a Carol. Eu não a vi ainda depois, né, que o Pedrinho virou estrela, mas me lembro muito bem desse amor e desse apoio, tanto da Gigi, né, que tava na escola, quanto da Ana Júlia ali naquele momento tão difícil. E eu te confesso, quando eu vi a sua matéria, aos poucos, assim, eu fiquei imaginando, né, a presença dele ali a todo momento. Mãe é isso, mãe carrega o filho pro resto da vida, né, Tânia? Pro resto da vida, minha querida, bom estar aqui com você pra gente tocar nesse assunto, porque essa série que foi produzida com tanto carinho, ela tem o objetivo, Mônica, de trazer uma sementinha de amor, muito amor. E a gente vê amor na trajetória da Carol, a gente vê a questão do maternar se confundindo, se completando com a própria existência da Carol, né, o maternar. Mamãe do Pedro, que ensinou tanta coisa, que trouxe tanta coisa boa pra cidade de Belândia, até pra outros lugares. E pra essa família, marcou a Ana Júlia de forma tão linda, marcas bonitas, mesmo sendo necessário tanta dedicação, porque ele tinha doença rara. Você me falou que ouviu uma frase da Ana Júlia, que me tocou profundamente aqui agora, não foi? Foi, ela disse que a trajetória delas foi marcada por amor, por conta do Pedro. O Pedro ensinou o amor a elas. Então, isso, como eu disse, toca e nós queremos inspirar outras pessoas. Eu quero aproveitar, Mônica, o exemplo dela, que foi um bate-papo bom que a gente teve, sabe? Eu imagino. Longo. A Carol, que muita gente conhece das corridas, das apresentações de dança, né, tem ido pras escolas pra levar mensagem de inclusão, pra levar aquela mensagem pras mães, que tem também uma história marcada por alguma síndrome, né? Às vezes aquela dedicação é maior a um filho. Sabe que sigam juntas, que confiem nas suas redes de suporte, redes de suporte, que tenham essa rede pra serem cuidadas também. A maternidade é uma coisa muito linda, mas todo mundo tem a sua realidade, né, no entorno. E isso é muito bonito. Mas eu quero aproveitar esse exemplo pra contar pra vocês que tem uma palavra num livro antigo demais, O Livro da Sabedoria, que diz que quando Deus se permitiu comparar o amor dele, que é muito grande, com qualquer outro amor, com qualquer outra coisa, ele se permitiu comparar ao amor de uma mãe. Sabia disso? Não, não sabia. O texto diz assim, mais ou menos assim, pode alguém, pode uma mãe se esquecer do filho a quem gerou, né, a quem amamentou, ainda que isso venha a acontecer, todavia eu jamais me esquecerei de ti. É um amor muito grande, ele se permitiu comparar o amor de uma mãe com a mãe, não esquece do filho. Que ela gerou, que ela gerou com o ventre, que ela amamentou ou não, e que ela gerou com o coração também. Assim de tudo. Porque tem tantos filhos que nascem com o coração, né? Muitos. Só do coração. Pra você estar, porque a gente escolheu, né, você pra conversar com a Carol, você que é mãe do João, e que carrega essa maternidade aí pra ele, pra tantas outras pessoas, pra sua família, pra nós também. Como é que foi? Se ver mais do que repórter, Tânia. A mãe, ali convivendo e entendendo, tentando assimilar a dor de outra mãe. Eu aprendi muito ouvindo, né, a gente vai colocando na bagagenzinha do coração e da vida, essas histórias, e esse encontro pra mim foi muito rico, refleti sobre muito, muita gratidão também. O João tá lá, tá assistindo a gente, viu, Mônica? Manda um beijo pra ele. João, um beijo pra você, querido? Tá um moço bonito, né? João ama a Mônica, fala que a Mônica nasceu pra ser apresentadora de TV, né? Ah, João, obrigada, viu? Escutar isso numa quinta-feira é muito bom. Então, Mônica, a gente aprende, a gente pensa na nossa trajetória, e a gente, de fato, agradece o privilégio de ter gerado, agradece o privilégio de poder contar a história de outras mães. As nossas colegas Vasti, a Lu, também vão trazer lindas histórias aqui pra vocês. A gente agradece muito. E eu reverencio as mães. Eu reverencio. Porque é missão, é devoção. No caso da Carol, a gente vê uma devoção ainda maior. E de tantas mamães até, o pessoal que trabalha com doenças raras, síndromes raras, mamães atípicas, sabem muito bem do que eu tô falando, né? Mas todas as mães, a gente reverencia. Elas têm um papel importante na nossa sociedade. E como mãe, o que eu espero é isso também, sabe, Mônica? Como essas mulheres, cada um com a sua realidade, que a gente vai contar histórias e tantas outras que estão nos vendo. Que a gente consiga lançar sementinha de amor na nossa trajetória, no maternar, no criar filhos, no relacionar também com as outras mães, nos fortalecendo umas às outras. Tânia, parabéns a você por ser essa pessoa maravilhosa, essa profissional que eu admiro para todos sempre. Amém? E essa mãe maravilhosa que é você e essa filha maravilhosa. Porque você tem um cuidado com a sua mãe, assim, que precisa ser dito e reverenciado também. Eu que acompanho a Tânia nos bastidores, a gente sabe. E olha, tenho um presente pra você. Não, que quito! Antecipando aqui o Dia das Mães, os meus amigos queridíssimos que estão com a gente aqui no Manhã Total. A turma da BioStratus, muito obrigada, mandou pra você para o momento de cuidado que você merece, para o momento de pausa, de olhar pra você e entender de fato quem é essa mulher, quem é essa mãe. Ai, que lindo, Mônica! Então, da BioStratus pra você. Hidratante. Muito obrigada! Tem óleo, tem tudo de melhor aí pra você. Ai, que delícia! Eu já vou usar o hidratante, que é maravilhoso. Obrigada, Mônica, por esse carinho. Obrigada a você. Obrigada por nos permitir, né, dentro desse contexto, dessa história, que é o Manhã Total, nos permitir sermos de verdade aqui, pra tocar o coração das pessoas. É isso que a gente mais espera, de forma positiva. Muito obrigada. Obrigada. Beijo pra minha mãe, Dona Nina. Dona Nina! Beijo pra senhora, pra Dona Ivone. Dona Ivone, maravilhosa. Eu vou com ela, porque eu preciso abraçar essa mulher maravilhosa que eu admiro. Depois do intervalo tem muito mais pra você aqui. Mais linda! Supermãe. Oferecimento. Alimente a beleza da sua pele com os hidratantes corporais da Bioestratos. Ótica São Lucas. A única que cuida bem dos seus olhos. Sabor Minas. Sabor e qualidade para sua família. Tchau! Legenda Adriana Zanotto